Então, chegando, chegando aqui, Gabriel, a gente tem dois equipamentos aqui expostos, certo? Dois itens, exatamente. E o que é um e o que é o outro? Bom, a solução AP Storage é o conjunto dos dois equipamentos, vamos assim dizer. O da direita a gente tem o AP PSC, PCS, que é o Power Control Systems. Então é basicamente o equipamento que vai fazer toda a parte de conversão, tanto de CA para CC, para que eu armazene a energia na minha bateria, e também de CC para CA, para que quando eu tenha que utilizar essa energia, eu consiga utilizá-la de forma eficiente. O grande diferencial dessa bateria é que ela é acoplamento AC, ou seja, eu ligo ela no AC. Qual é o grande diferencial disso, afinal de contas? O grande diferencial é que eu posso ou não ter fotovoltaico, e se eu tiver um sistema fotovoltaico, eu posso fazer um retrofit no meu sistema, utilizando a tecnologia de armazenamento da AP Systems, com qualquer outra tecnologia de sistema fotovoltaico. Que legal. Então posso ter um inversor string, por exemplo, trabalhando com a AP Systems. Aqui dentro tem uma ECUC, que vai se comportar como um medidor inteligente, que ela vai saber ali o quanto de energia está sendo injetada, e ao invés de eu injetar essa energia, eu priorizo a minha carga da bateria, eu consigo armazenar e ter essa otimização de produção e de consumo do meu sistema. Então eu tenho cada vez um sistema mais inteligente. Obviamente que, se eu estiver trabalhando com os micros AP Systems, eu tenho toda a integração da plataforma de monitoramento, eu tenho tudo isso em uma única plataforma. Com a linha DS, eu trago a possibilidade de funcionamento desses microinversores em momento de backup. Então a rede caiu da concessionária, e eu ainda tenho produção fotovoltaica. Se for da linha DS, eu consigo ter esses microinversores funcionando como se fosse uma espécie de rede off-grid. Então o PCS cria a referência da rede e os microinversores continuam funcionando. Então funciona como formador de rede, nesse caso. Exatamente. Além, obviamente, de você ter a possibilidade de utilizar no momento de backup. Se eu não tenho produção fotovoltaica, a minha energia vai sair da bateria. Legal. E isso é escalonável? A gente consegue colocar mais módulos? Dependendo da autonomia que o cliente quer. Exatamente. A gente consegue colocar até quatro módulos de bateria com a solução da AP Systems. E o grande diferencial dela também é que ela trabalha com baterias low voltage. A gente consegue colocar várias marcas e modelos de baterias que sejam compatíveis com esse item. Então aquele cliente que queira priorizar, por exemplo, uma quantidade de energia maior armazenada, ele pode optar por uma marca de bateria, um modelo de bateria específica. Ou aquele cliente que está preocupado com a quantidade de ciclos, por exemplo, que a bateria tem, ele pode optar por uma outra marca em utilizar o PCS, a solução de armazenamento da AP Systems. Então a gente abre um leque de possibilidades de uso e também para, obviamente, entregar a solução correta para cada determinado cliente. Show de bola. Então, quer dizer, foi muito bem pensado essa solução para se integrar com o que já está por aí no mercado. Com certeza. Com certeza. Quando a gente fala da integração, olha, o cliente já tem o primeiro passo, né? O primeiro passo foi o quê? Já tem o sistema fotovoltaico. O microinversor fez uma boa escolha. Agora, o segundo passo é a autonomia energética. A possibilidade de retrofit no sistema, adicionar baterias no meu sistema, sem estar necessariamente vinculado ao meu sistema fotovoltaico, mas eu consigo ali otimizar tudo que está sendo produzido. Ao invés de eu injetar na rede, dá prioridade na injeção, eu dou prioridade no carregamento da minha bateria para eu ter o meu ecossistema próprio e independer da rede da concessionária. Está ficando muito legal esse mercado, né? Porque agora tem muitas questões envolvendo entender como funciona tudo isso para você dimensionar corretamente. Eu queria que você falasse um pouco agora dos microinversores que estão sendo apresentados aqui. A maior tecnologia, a maior portfólio de microinversores do mundo. Exatamente, vamos lá. Tá.